Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal O Lico Faça Tutoriais sempre trazendo muitas dicas, informações, tutoriais de tecnologia, muito mais se inscreva aqui se ainda não é inscrito porque tem mais de dois mil vídeos para vocês no vídeo de hoje, como excluir um canal no YouTube se você tem acesso a conta Google que você tem o canal e quer excluir muito simples, essa é a dica que eu vou mostrar eu já mostrei para vocês a opção de quando você não tem acesso aí você tem como excluir vídeos do canal que você não tem mais acesso está na descrição esse vídeo aqui agora se você tem acesso e quer excluir, muito simples, vamos mostrar aqui para vocês você só tem que estar logado na sua conta Google e entrar na página principal do youtube.com aí você clicando aqui no youtube.com, você vai ter essas setinhas aqui no canto esquerdo superior, você vai clicar nela pode ser que não está aparecendo aí para vocês o menu, você clica e vai aparecer e aí você vai descer até chegar em configurações essas configurações só tem aqui na página inicial quando você está logada na conta Google, ok? clica em configurações e aí tem a opção aqui, adicionar status e recursos do canal adicionar e gerenciar contas e ver configurações avançadas se você clicar aqui nessa opção em ver configurações avançadas ele vai te dar a ID do canal, isso aqui é importante você ter mas no caso aqui, você pode excluir o canal, é aqui que você vai excluir se você fizer isso, a sua conta Google não será encerrada somente o canal do youtube que você quer excluir você estando logado nessa conta, nesse canal que você quer excluir você pode excluir, tem muita gente que tem mais de um canal na mesma conta então tem que ter muita atenção, se você tem mais de um canal você vai clicar aqui em alternar conta e vai selecionar o canal que você quer excluir ok? e aí você vai clicar em excluir o canal ele vai pedir a sua identificação, que é o momento que você vai colocar a sua senha coloque a sua senha, clique em avançar e eu esqueci a minha senha, vou ter que recuperar a senha eu acho que eu lembrei que aí você vai escolher a opção quero excluir meu canal ou quero excluir permanentemente o meu conteúdo lembrando pessoal, aqui nesse canal eu não fiz nada se você clicar em ocultar o canal, ele vai sumir, mas não será excluído ok? mas aí tem a opção, quero excluir permanentemente se você não tem mais interesse mesmo e aí vai excluir, no caso aqui estava vazio, mas vai aparecer as informações que você quer excluir aí ok? clique em excluir meu conteúdo novamente digite o seu endereço de e-mail que você quer excluir eu vou copiar aqui e já colar excluir pronto, remover o conteúdo do youtube seu conteúdo será, está sendo excluído e aí está, seu conteúdo está em processo de exclusão permanente pode levar alguns minutos então é só aguardar vou fechar aqui se eu fechar todo o navegador, provavelmente ele vai fazer o processo de exclusão agora é só aguardar se você tem, se você não tem mais acesso ao canal esse vídeo aqui ajuda a excluir os vídeos que você aparece no canal sem acesso tem como ainda remover ok? muito obrigado pessoal, se inscreva até a próxima fui!